Música Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício, acho medonho alguém viver sem paixões. Graciliano Ramos Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro de grande destaque, é apontado como o melhor ficcionista do modernismo e também como prosador de maior destaque na segunda fase do movimento. O romance Vidas Secas foi considerado como sendo sua obra mais importante. Música O Quarta Juventude de hoje vai mostrar um pouco do trabalho realizado no Centro Social Pedro Arrupe, localizado no bairro Vermelha, em Teresina. O local desenvolve atividades com pessoas idosas, como oficina digital, pintura, dança, entre tantas outras atividades trabalhadas ao longo do ano. As atividades, claro, são realizadas de acordo com o interesse de cada idoso que participa do centro. A repórter da TV Assembleia, Samila Mello, esteve no Centro Social Pedro Arrupe e entrevistou o administrador do lugar, o senhor Patrício Guilherme. Vamos assistir a entrevista e saber como funciona o local. Além das aulas de dança e outras atividades físicas, o Centro Pedro Arrupe também conta com outros serviços voltados para os idosos. É o que explica o administrador do local. Nós desenvolvemos aqui cerca de 15 atividades com os idosos. Temos aquelas atividades que são permanentes e as atividades que são desenvolvidas ao longo da programação desenvolvida para o ano. Nós temos atividades físicas todo dia, temos as oficinas de inclusão digital, temos as oficinas de terapia ocupacional, que envolve toda a parte de culinária, artes, você tem artes em pinturas e bordado. Temos também oficinas de danças e atividades que são desenvolvidas durante o ano. Nós temos também a hidroginástica, que é desenvolvida em piscina do Colégio de Alcesano. A gente utiliza durante a semana, alguns idosos vão para essa atividade. Então, por ser um público grande, acima de 270 idosos, a gente distribui eles em atividade de interesse deles. Porque nem todos os idosos querem fazer as mesmas atividades. Mas, pelo menos durante o ano, eles passam em quatro atividades, o que a gente deixa bastante livre para isso. O professor Lucas Carvalho desenvolve atividade de dança com os idosos no Centro Pedro Arrupe. Vamos ver a entrevista com ele e o que ele pensa sobre o público com mais experiência de vida. Vamos ver? Quem comanda essa festa da quarta juventude é o professor Lucas Carvalho, defensor dos benefícios da dança para este público. Não trabalha só o físico, mas a mente, trabalho lúdico também deles, né? Libera endorfina, aonde é um prazer para eles se sentirem melhor na atividade física. E para você, professor, como é uma pessoa que contribui realmente para essa mudança de vida dessas pessoas? Como é que é fazer parte, então, de tudo isso? Ah, eu costumo dizer que eu não tenho estresse. Todo dia eu estou sorrindo, alegre e feliz. Não tenho problemas, porque a energia deles é uma energia boa, positiva. E isso faz com que a gente, cada dia a mais, se sinta feliz, se sinta muito bem. E volte cada dia, cada manhã, com uma atividade nova e diferente, pensando que eles vão estar lá para usufruir de tudo aquilo, mostrando cada vez mais qualidade de vida. E eu me sinto muito bem e tenho o maior prazer em fazer o que eu faço, e com amor. E agora vamos conhecer mais de pertinho algumas das pessoas que participam das atividades do Centro Pedro Arrupe. São pessoas com ótimo astral, dispostas e ativas. Vamos ouvir a história de três mulheres e o que elas têm em comum em relação às mudanças ocorridas em seus corpos e suas mentes depois que passaram a desenvolver atividades no Centro. Vamos ver a entrevista feita pela repórter Samila Mello. Vitalidade, saúde e bem-estar. Estas são algumas das principais vantagens do projeto de dança do Centro Social Pedro Arrupe, zona sul da capital. Aqui, pouco mais de 300 idosos frequentam as aulas e vivenciam as mudanças positivas no corpo e na mente. Tem sido assim há sete anos para a dona Minervina. Antes de frequentar as aulas, ela sofria de depressão. Hoje, a tristeza, característica da doença, não existe mais. Hoje eu me sinto completamente curada. Não tomo medicamento, estou com 70 anos, não tomo nenhum tipo de medicamento. Antigamente tomava, né, para depressivo, tomava diazepam, tomava tudo quanto era tipo de drogas pesadas. Mas hoje, não tomo nenhum tipo de remédio. E aí, estou curada justamente por causa desse projeto Antônio Carneiro. Dona Verônica chegou ao projeto por indicação médica. Ela sofre de Parkinson, mas após quase 10 anos de atividades no centro, os sintomas da doença quase não aparecem e até a medicação foi suspensa. Eu tenho 67 de idade, mas eu me sinto hoje uma pessoa bem mais nova, de cabeça, de corpo. Eu sou portadora de Parkinson e vim para cá por indicação médica. E hoje eu me sinto, eu estou há três meses sem medicação. Não quer dizer que eu vou deixar de tomar. Mas é como o meu médico disse, vou tirar porque é droga pesada, mas a atividade física de jeito nenhum. Então, o Antônio Carneiro, aqui, o Antônio Carneiro, para mim, é a segunda casa. Aqui, além de me servir, fazer bem ao corpo, faz a alma, faz a mente. Relatos como esses são praticamente unanimidade entre os idosos que participam das aulas de dança. Com o som para lá de animado, eles mostram um gingado de sobra. O professor diz que vida é atividade. E isso comprova os meus 70 anos, né? Que vem daí, já com o alicerce, bem desde muito, antes de 50 anos, que eu faço as atividades. Então, tudo, tudo, enfim, que se recebe aqui é benefício. Mulheres de alto astral mesmo, e que servem como exemplo, não só para outras mulheres, mas também para homens. No sentido de que o melhor bem que fazemos a nós mesmos é nos amar e cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Parabéns a todos os idosos que participam desse belíssimo trabalho desenvolvido pelo Centro Pedro Arrupe. Vamos ver mais uma vez o pensamento do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Graciliano Ramos. TV Assembleia é o que liga. Seu canal 16.1. Até o próximo Quarta Juventude. Tchau. 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 Tchau.